Olha, quem encontrou os dois? Tu ou eu? Então vamos lá. Olha pessoal, é só para dizer que o Ângelo já está farto do que eu lhe peço a esta música, mas eu estou viciado nesta música, eu gosto desta música. Ainda por cima nem sabemos como é que a música se chama. Por acaso se alguém souber o nome desta música, escreva nos comentários. Acho que é bate mariquinhas. Bate mariquinhas? Não bate aí mariquinhas. É, é, é. 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 Obrigado. 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 Obrigado.